Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo de limpeza e organização, quer da dispensa, quer do frigorífico. Eu fui fazer as compras no início do mês, como vocês sabem. Entretanto, também passei no hipermercado para comprar uma coisa ou outra e eu tenho deitado tudo lá para dentro e não tenho organizado nada. Portanto, por isso é que está assim esta bagunça. Mesmo o frigorífico, eu limpei-o na minha última semana, quando foi o dia da arrumação da casa. Mas desde aí que tenho colocado coisas lá para dentro, tapar o esco, comida, coisas assim, restos e está tudo também desorganizado. Vocês, entretanto, já veem tudo. Como também conseguem perceber, não dá para apanhar o ângulo todo do móvel porque ele é assim na vertical e não dá para ter uma visão geral da coisa. Portanto, o que eu vou fazer é, primeiro vou arrumar estes dois módulos e depois então passo para o último módulo e gravo assim em frames separadas. E depois então vou limpar o frigorífico. Para limpar aqui a dispensa, eu vou utilizar este sifo multiusos, que também elimina germes e vírus e, portanto, vai ser este. Eu não gosto especificamente dele ou especialmente dele, mas como tenho que o gastar, vou utilizar agora então nesta limpeza. E para o frigorífico, eu vou usar este produtinho que eu costumo usar no frigorífico que é uma mistura de água com vinagre de limpeza, que é muito bom para tirar odores e para desinfetar bem. Portanto, é isto que eu vou usar. Só tenho mesmo vinagre de limpeza e água. Nenhuma medida específica, posso ajeitar um consoante se querem mais cheiro a vinagre ou menos cheiro a vinagre. E é isto. Depois também para organizar aqui a parte da dispensa, eu comprei uns frasquinhos de vários tamanhos, assim, em vidro. Comprei no espaço de casa, baratinho, 1,49, 1,99, por aí, para colocar algumas coisinhas que eu tenho ali soltas, como, por exemplo, às vezes abre um pacote de quinoa e depois fica a cair tudo para fora. Portanto, comprei então. Não comprei muitos, comprei quatro. Dois pequeninos, um grande e um, assim, mais altito. E, entretanto, também já vemos se realmente os vou utilizar e para quem é que os vou utilizar. Portanto, é isso. O vídeo de hoje, então, é a limpar e organizar dispensa e frigorífico. Vamos lá começar, então, a limpar tudo e eu vou tirar tudo para fora. E, entretanto, é isso. 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 E aí 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 E como podem ver, ficou então tudo mais organizado e limpo. Deu também para ter aqui uma melhor noção do que é que eu ainda tenho, do que é que eu preciso comprar, mas eu acho que tenho a despensa bem abastecida, apesar de já ser a terceira semana do mês. E acho que no próximo mês não vou precisar de comprar assim muita coisa. É esta prateleira aqui debaixo de todo. Eu não fiz assim uma grande limpeza, nem tirei nada para fora, porque são mesmo só produtinhos de limpeza. E é isto. Vou agora então passar para o frigorífico. E aí 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 alimentar, mas era mesmo um niquinho de nada que tinha ficado aí de um jantar, está tudo então lavado tudo organizado, fiquei com a melhor noção do que é que eu tenho no frigorífico e na dispensa, tal como eu vos disse, acho que não vou precisar de fazer uma grande compra para o mês de novembro porque ainda tenho muita coisa e eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesta limpeza não se esqueçam então, se gostaram deixem o vosso like, pensem por favor em subscrever o canal e vemo-nos então no próximo vídeo, tchau! Tchau!